Padre, me disseram na fazenda que queria me ver. Pois é, filha. É que... estive pensando, eu acho que... não é uma boa ideia você se casar no mesmo dia que o Carlos e a Matilde. Mas por que isso agora, padre? Quando dissemos, o senhor até achou boa ideia, até se entusiasmou. Pois é, mas agora que eu estive analisando e pensando melhor... essa gente da paróquia é muito tradicional, não é? E eu acho que o Álvaro tem muito pouco tempo que... que não está mais entre nós. As pessoas podem levar a mal. Mas se o senhor aceitar meu casamento, isso já será suficiente para que todo mundo não leve a mal. Mas por que você não espera, filha? Você já esperou tanto? Então espera um pouquinho mais. Mas espera aí, padre. É que eu não posso esperar mais. Por favor, filha, me escuta. Eu sei que isso é o melhor para você. Não se case até... até que passe um ano após a partida do Álvaro. Por favor, filha. Um ano? Ah, um ano passa voando, filha. É um suspiro. O que é um ano? Mas eu... O que me surpreende é que o padre Severino primeiro achou bom que nos casássemos logo junto com a Matilde e o Carlos. E agora ele acha ruim. Bom, se o padre Severino quer que a gente espere, então nós esperaremos. Você não se importa? Não, claro que me importo. Mas o que vamos fazer? Ah, eu quero tanto ser sua esposa, Lázaro. A gente já esperou tanto que eu não quero esperar mais. Karina, olha, o padre Severino agora só quer te proteger. E se for preciso mesmo a gente esperar uma eternidade, então nós esperamos. Pronto, acabou. Não, não. Uma eternidade não. Lázaro, só uns meses, tá? Tudo bem, Karina. Vamos ver. Vamos ver, tá bom? Bom, eu tenho que trabalhar. Achei que já tivesse terminado o seu trabalho por hoje. Não, não. Eu ainda tenho muitas pendências, tá? Bom, então eu te espero pra gente jantar junto. Karina, é melhor não me esperar. Como eu disse, tenho muitas pendências. Só falta colocar os guardanapos na mesa, Hermínia. Ah, eu já vou levar. Escuta, para quem você vai preparar caldo de camarão? É pra Alzira. Como não pode sair da cama, não pode fazer comida, limpar a casa, nem nada. Ai, Karina, você é uma pessoa muito legal. A minha cunhada é um verdadeiro anjo. Karina, me diz uma coisa. Afinal, o que decidiu? Você vai escutar o padre? Sim. Peraí, eu não entendi. Que história é essa de escutar o padre? É sobre o quê? Vou adiar meu casamento com o Lázaro. Até que faça um ano da morte do Álvaro. Ah.